Criciúma se despediu ontem de um dos grandes nomes da sua história. Atuante em inúmeros projetos que auxiliaram no desenvolvimento da região, o advogado Elcio Bianchini Góes morreu nesta terça-feira aos 90 anos. Natural de Laguna, ele se mudou para Criciúma nos anos 50 e era um dos poucos advogados da região na época. Foi um dos primeiros inscritos em Santa Catarina na Ordem dos Advogados e recebeu da OAB a medalha João Batista Bonassis, a maior honraria da Ordem. Além disso, foi sócio, fundador e ex-presidente do Lions Clube Criciúma Centro, dirigente do Criciúma Esporte Clube, diretor da SATC e contribuiu para a criação da Diocese de Criciúma. Seu último e grande gesto público ocorreu em abril deste ano, quando fez a doação da Biblioteca Pessoal, com mais de 800 volumes da área de direito à Unesc. Elcio deixa a esposa Silésia, filhos e netos. A ASIC e o Criciúma Esporte Clube lançaram notas de pesar pelo falecimento de Elcio. E fica aqui a nossa solidariedade aos amigos e familiares.